Organização de igrejas O que são organizações religiosas? São grupos estruturados de igrejas com crenças e objetivos comuns. Tipos de organizações As decisões são tomadas por um bispo ou pastor, com total autoridade sobre os bens materiais e assuntos espirituais da igreja. A igreja pertence ao pastor. Governada por junta de anciãos, presbíteros. As decisões são tomadas pelo presbitério ou junta, plenário, com total autoridade sobre os bens materiais e assuntos espirituais da igreja. A igreja pertence aos anciãos. Congregacional Governada por ajuntamento de membros igualitários. As decisões sobre os bens materiais da igreja são votadas pelos membros. Mas mantém as crenças, o livro de regras e doutrinas das igrejas congêneres. A igreja pertence aos membros. Não o controle de um bispo Ou o controle de uma junta da igreja Mas um rei O qual é Messias, ele próprio Operando em seu próprio domínio Somos de outro Um reino de Deus Sonde decência Santidade E poder existe Nós temos acesso ao nosso rei Temos uma entrevista com ele Quando quer que queiramos invocá-lo Não temos outros intercessores Outro mediador entre o rei e nós Senão aquele homem somente Cristo Jesus Assim estamos vivendo em um reino E ele é chamado na cronologia da bíblia O messiânico Reino messiânico Em outras palavras Onde o Messias governa Cada vida em seu domínio Governando a vida do seu povo Um povo chamado para fora Todos os estilos de vida Reunindo-os em um grupo E o chama de sua igreja Ou seus chamados para fora Isso não é uma coisa bonita? Agora Israel era o povo de Deus Até que Encontramos isso em Atos 7 e 38 Vocês estão anotando Então foram chamados de A igreja de Deus Porque foram chamados por Deus Para fora do Egito Para fora do mundo Para fora de outras igrejas Para fora de outras religiões Para caminhar com Deus somente E agora a igreja de Deus hoje é a mesma coisa Chamada para fora de tudo Chamada para fora de tudo do mundo Chamada para fora de toda seita religiosa Chamada para fora de toda denominação religiosa Chamada para fora de toda organização religiosa Chamada para fora de tudo Para caminhar com Deus Não sendo governada por um bispo Mas sendo governada por Cristo Nesse reino messiânico No qual vivemos Cristo é o rei Cristo é o tal Agora Cristo é o cabeça deste Cristo é o cabeça deste reino messiânico E não se pode organizar um reino Do qual Cristo é o cabeça Não se pode denominar um reino Do qual Cristo é o cabeça Porque Cristo é rei E não se pode tomar A intelectualidade de um homem E fazer uma organização A qual Cristo governará Portanto Qualquer associação Qualquer pessoa Qualquer grupo de homem Que tente organizar O reino de Deus Está se conduzindo de modo contrário ao rei E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei Seria contra o rei Assim se é contra o rei Seria um anticristo É um anticristo Um espírito anticristo Tenta tomar um povo E chamá-los de organização Para organização Reunindo-os em uma organização O que nunca foi a vontade de Deus Esse é o problema do povo protestante Eles simplesmente Eles simplesmente Não deixam as coisas boas Em paz o bastante Eles simplesmente Quando o Espírito Santo Caiu sobre eles Lá atrás Quarenta anos atrás E o poder começou a se derramar Eles começaram a dançar E a gritar E a falar em línguas Eles não deixaram isto em paz Eles tiveram de organizá-lo Toda vez que vocês fazem isto Vocês saem da vontade de Deus Um espírito anticristo A igreja de Deus é livre A igreja de Deus não é limitada Por nenhuma fronteira Porque de mar a mar É de Deus Todo ser humano Sob a terra Lhe pertence Agora veja A igreja não é uma organização E toda vez que você Vira uma organização Somente lembre-se Anticristo Está escrito por cima dela Aqui está na Bíblia Isso está tão claro Quanto eu saiba lê-la Mas o que Balaão falhou em ver Ele falhou em ver Aquele sobrenatural No meio de Israel Aquele grupo interdenominacional Nenhum lugar para ir Eles estavam vagando Mas estavam a caminho De algum lugar É assim que a igreja do Deus vivo É hoje Ela não é organizada No que diz respeito ao mundo Mas é unida Não por ligaturas denominacionais Mas pelo poder e espírito De Jesus Cristo Pelos laços do amor Se você é cristão Você é uma criatura Nascida de novo Você está no reino místico De Deus Seus olhos não estão postos Nas coisas deste mundo Mas nas coisas de cima E é aí quando você está na igreja Essa é a igreja Não é uma organização Nunca pode ser uma organização Marquem o que digo A igreja do Deus vivo Nunca pode ser Algum grupo em particular Não pode ser uma organização Tem de ser um corpo místico O Espírito Santo O Espírito Santo